Oi gente, tudo bem? Meu nome é Andréa Bondorandi e hoje eu vim aqui para mostrar para vocês no canal do YouTube da Márcia Travessoni uma mesa de decoração natalina. Eu resolvi fazer na minha varanda uma mesa temática, uma mesa informal, para que vocês possam receber a família de vocês ou os amigos de vocês para um chá da tarde ou almoço de Natal. Vamos conferir as dicas? Gente, a primeira dica que eu quero dar para vocês é aqui no meu aparador da varanda, que eu resolvi colocar só a parte dos doces. O que eu fiz? Eu fiz uma mesa mais orgânica, que é a nova tendência de decoração que tem agora. Então o que eu fiz? Aqui eu usei o musgo, eu forrei a mesa toda de musgo, que você compra nessas distribuidoras de flores que hoje todo mundo tem acesso. Comprei as tuias, que são plantadas também em jarrinhos e posicionei de alturas diferentes, porque isso é que dá o movimento na mesa. Coloquei os bicos de papagaio, que são as flores típicas do Natal, que também são naturais, certo? E complementei com algumas coisas artificiais, como essas mini cerejeiras, o passarinho, as tuias, que são elementos típicos do Natal. Aqui eu botei um vidrinho atrás e dei altura no prato, para que mostrasse mais os biscoitos natalinhos. E as flores estão todas plantadinhas em esponja floral. E aqui eu quis fazer um painel, que qualquer pessoa pode fazer em casa, que é super prático e fácil. Isso aqui são bastidores de bordado. Eles vêm na madeira, são bem em conta, vêm de qualquer linha, armarinho de linha e essas coisas. E eu forrei com uma fita e comprei esses elementos e montei as guirlandas e preguei aqui com fita dupla face, para não furar a parede. E fez todo esse painel na decoração. Aqui são aquelas lampadazinhas, a pilha, que você compra. Elas vêm com liga e desliga automático. Olha, gente, são três pilhas que você coloca e você coloca nos arranjos individuais. Não precisa estar ligado na tomada. E vai formando a tua mesa. Gente, aqui agora nós vamos passar para a mesa posta, certo? Uma mesa posta, bem feita, bem cuidada, significa carinho para os teus convidados, eu acho. Não precisa ser uma mesa cara. É uma mesa que você mesmo pode fazer com as coisas que você tem em casa. Aqui eu botei um jogo americano de xadrez, natalino. O porta guardanapo, papai noel. Essas meinhas que eu achei que ficam interessantes, elas são para pendurar em árvore, na verdade. Mas eu preferi botar aqui como porta talher. Essas velinhas de natal eu já tinha em casa, então eu só comprometei a mesa. E fiz o mesmo arranjo orgânico, seguindo o mesmo conceito do aparador. Então, gente, eu vou mostrar aqui agora para vocês como é que eu fiz esse arranjo, certo? É uma coisa simples, é fácil. Quem gosta é até uma terapia. Então, aqui é musgo e eu vou fazendo o acabamento do arranjo com os musgos, certo? Aqui é a esponja floral, essa verde, e eu vou montando o cenário. Eu encostei aqui no musgo. Aí agora o laço, eu vou só também encostar aqui na árvore, porque inclusive eu cubro esse acabamento aqui da fita, para não aparecer dessa fita de LED, certo? Aí o que é que eu vou fazendo? Pego esse passarinho, eu tinha já da minha árvore de natal antigo, espetei um palito de churrasco nele, porque ele é de isopor, e vou colocar aqui no finzinho da árvore, porque são detalhes, decoração é feita de detalhes. Olha, para não ficar parecendo esse jarro, que é o jarro da tuia, eu só faço cobrir com esses galhinhos e vou fazendo todo o acabamento da mesa. Aí aqui, isso era um galho artificial que eu tinha, eu vou encaixar aqui embaixo, porque ele já sai desse bico de papagaio e forma um arranjo. Mas isso aqui é tudo montado na mão, porque aqui eu fiz um L na mesa, mas você pode fazer redondinho, como eu fiz aqui na mesa de centro, você pode fazer de canto, como eu fiz no aparador, são todos feitos da mesma forma. Gente, eu espero que vocês tenham gostado das dicas, que tentem reproduzir em casa e que curtam tanto quanto eu. Um Feliz Natal para todos, um beijo! Amor! Amor!